Por que você conseguiu vender tão rápido? Porque, primeiro, você deve ter feito um planejamento muito bom em alinhar o seu público-alvo e a sua história. Então, quando você tem tudo isso muito bem alinhado e você solta aquela marca com aquela determinada comunicação que você planejou, a tendência é que aquilo venda muito rápido mesmo, né? A gente definiu certinho, primeira coisa, quais eram as bebidas, né? Cara, o que eu vou vender? Porque aí eu já falei, cara, eu gosto de licor. Vou lançar um licor? Eu vou lançar, além de não ser um licor que não tem, um licor que vai ser único, né? E aí a cachaça, a mesma coisa. Uma cachaça que é do meu gosto, né? Então, cara, a gente planejou tudo isso, a gente colocou no papel, a gente escreveu, a gente fez conta. Isso aí eu já tinha comprado o curso já, tá? Mas, cara, graças a Deus o negócio está desenrolando aí, está vendendo bem, né? Meus clientes já estão pedindo aí um novo licor também, uma cachaça envelhecida. Então, realmente, aí o negócio tende a, como é que fala, a crescer, né? Oferecer mais produtos aí, né? E logo mais a gente vai começar a desenvolver aí um rótulo. Vamos ver o que a gente vai, como é que fala, alinhar aí, né? Mas logo mais ali em produto novo aí sim, tá? Por mais que eu seja formado aí na área jurídica, entenda aí toda a parte burocrática, né? Do negócio, cara, só isso não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Então, eu agradeci bastante você, pô, né? Pelo curso aí. Chegou aquela foto pra mim que tá você aí e o Jão fazendo assim, sabe? Com as bebidas. Falei assim, cara, esses caras são doidos. O que que é isso? Você entendeu? O curso te entrega tudo isso aí que eu falei há tempos atrás, né? Vendas, marketing, como é que fala? A parte de legislação aí da bebida, a parte de registro de patente, né? O curso te entrega. Cara, se você assistir o curso, né? Completinho ali, você vai conseguir montar uma marca de bebidas com certeza.